É certinha, tem lá duas zonas, não é difícil, mas a outra do outro lado, pá, é que passa para metade dos quilómetros, são 17, mas é linda, pá, é mesmo linda, a nível de beleza, eu só não digo que foi a segunda mais meia que fiz até hoje, porque lá no fim, o Gávea é um descampado, não é? Mas essa no início, é lindíssima, tem um arboredo brutal. Para um minuto. Um minuto. Como é que querem fazer, é para ir todos juntos, ou na subida vai cada um, não, não, na descida vamos todos juntos. Eu acho que o início da subida tentamos ir, e depois, pá, cada um vai tentar nos ir, mas lá em cima espera. Passam melhor. Somos são 4, temos que esperar. Ok. Aí estamos no 1.4. Estamos no 1.4. Estamos no 1.4. Estamos no 1.4. Eu acho que é o 1.4 que eu estou no 1.3, mas pá, não tenho certeza ainda. Sim, sim, acho que é isso, é. Podemos perder. É muita questão. Mas vamos todos, pá, isto não... Não, não, vamos todos. Ok. Não, 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 não. Já. Boa prova. Boa prova. Eu vou para o primeiro. Ok, eu vou para o primeiro. Se é bom um todo, o primeiro. O primeiro é isso. É o segundo. Não, nem, nem. Está por aquí. É. Paso pra. É. É, não, nem. É. 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 É, foi. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será agora para passar para isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.